Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui em Faleu, hoje estamos aqui em mais um vídeo na Dotme e hoje quero falar sobre novas atualizações que tiveram. Bom, uma nova dessas atualizações foi essa casa. Chegou um novo ovo com novos pets, que eu tenho aqui um novo pet aqui, ó, esse bicho aqui que eu não sei o que é. A capivara. Bom, gente, deixa uma coisa muito legal. Eu tava aqui jogando, aí então eu vi uma menina com um jacaré, eu pedi a troca, ela aceitou, eu coloquei um animal comum, aí então ela colocou esse cachorrinho aqui, aí então ele, estranho que ele tinha um Rzinho, aí então ela aceitou e eu aceitei, né? Aí então eu fiquei despeitando, porque ele tem um R? Aí então eu vim aqui nesse negócio e vi que não tinha nada de diferente, aí eu pensei, será que eu devo experimentar montar? Aí eu experimentei, aí agora eu consigo montar. Eu não vou dar pra ninguém isso daqui, ó. Ah, e outra coisa é sobre uma nova atualização que acabou de chegar, que é desse pet aqui. Não tem como conseguir ele, como é que eu nomei? Sem robux. Que pena. Tomara que depois o dono do jogo, fácil que dê de conseguir sem robux depois. Ai, esse cachorrinho aqui tá me dando medo. Né, gente? Ah, então, agora tem uma nova atualização que parece por o fim de semana inteiro, é, como é que é o nome? O fim de semana inteiro, você pode, com, se você vai ganhar duas vezes mais de dinheiro em pets, tipo assim, meu pet quer, e algo parece que é assim, meu pet quer indo na piscina, vai ganhar mais dinheiro, parece que vai ser assim. Eu disse que parece, eu não tenho certeza. Meu Deus, eu não posso. Muita coisa. Muita coisa que eu tenho que fazer. Eu prefiro um cachorro que uma capara. Vai, aceita logo. Eu tenho que negar. Vamos colocar você pra tomar banho, tomar banho logo. Ai, gente, logo, logo vai ter uma série nova saindo aqui no canal. Porque, na verdade, duas séries novas saindo aqui no canal. Tá? E uma das séries vai ser aqui na Dotmy, nessa casa aqui. Ah, que droga. Eu vou colocar um cachorrinho aqui. Vou colocar um cachorrinho aqui, ó. O que? Um carro de cachorro. Por que eu tô comendo um negócio de croquinha? Ah, se tá. Vai, eu sei, tá. Ó, tem que legal. Alimentar. Vamos alimentar pro sanduíche. Vamos comer, vai. Vai lá, Lerica. Vai lá. Será que eu tô ganhando mais dinheiro? Seis books. Vamos lá, né? Uhul. Eu não tô entendendo. Fim de semana. Mana. Animal de estimação. Envelhecer duas vezes mais rápido. E ganha o dobro de books. Eu não tô entendendo. Será que ele envelhece mais rápido? Vou pegar um pet aqui que... Esse pet aqui, jovem. Ele é jovem. Será que ele vai envelhecer mais rápido? Parece que logo, logo vai chegar novos pets aqui no canal. Aqui no jogo, parece. É um beijado quando chegar. Olha o hot dog. Hot dog. Ai. Eu amo hot dog. Eu sempre quis comer desse jeito mesmo, sabe? Como é lá nos estados comidos eles comem. Pão, salsicha e ketchup e amostrada. Eu sempre quis comer desse jeito. Só que o problema é que aqui no Brasil, eles não querem fazer. O brasileiro nunca se sustenta. Nunca quer o simples. Ele quer fazer o jeito chique. Ele quer fazer o jeito dele. E aí, isso é chato. Eu queria tanto comer do jeito lá dos estados unidos. Ai, isso é tão bom. Eu vou colocar um gatinho. Eu quero muito aquele cachorrinho ali que a menina tá. É tão fofinho. Vou colocar o nome de Billy. Vai ser que nem no meu cachorro. Todo marrom. Eu tô com muito cachorro marrom. Ela colocou. Epa. 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 Aceita logo, Billy. Oh, gente. Ai, gente. Eu tenho um cachorrinho super lindo. Que lindo. Senhor. Chocolate. Agora sem chocolate. Acho que eu vou ficar por aqui. Gente, eu só quero falar mais uma coisa. Eu tô vendo muitos. Mas muitos mesmo. Antigos negócios meus no Roblox. Eu tô achando muita coisa. Muito legal. Sobrinho que eles não adotem. É por causa que assim. O meu celular no antigo. Eu não tinha espaço. Sabe? Eu não tinha espaço. Aí então. Sempre quando tinha. Eu não tinha como. Como é que eu nome? Como. É. Eu nomeei que deixa que o jogo fica melhor. Aí eu não mudava. Por causa disso eu não tinha espaço pra fazer isso. Aí então eu tinha que se instalar. Aí instalar de novo. Eu só não sabia como que dava de. É. Pegar aquela. Pegar um negócio. Pegar. Tipo a sua skin. Eu vou te falar as skins. As skins de volta. Eu não sabia. Aí então eu fiz muitas. Mas muitos. Dos skins. Aí então eu vi. Eu achei uma. Uma. Uma heroína. Uma aí. Que ela tem. Um brinquedinho. De. Unicórnio. Uma vez eu até que vi. Uma menina com esse brinquedinho de unicórnio. Eu não entendi muito bem. Mas depois eu vim lá. Numa das minhas. Skins antigas. Esse brinquedinho de unicórnio. Depois eu vou fazer um vídeo. Só de troca. Bom gente. Vamos ficar por aqui. Com o nosso cachorrinho. Tomando um banho. Não. Vamos terminar esse vídeo com essa daqui. Vamos montar nela. Agora eu vou aqui. Será que daqui. Balanço com o pet montável. Eu montando no quarto. Nossa. Agora eu quero muito saber. Lance e escola. Será que tem que montar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que dá? Ai. Por favor. Dá. Sério que não dá? Aqui? Espera aí. Espera aí. Será que dá de... Como é que é o nome? Descer. Descarregador. Ele montava. Quer dizer, subir. Ai. Vai subir a escada. Vamos lá. Vai lá. Ah. Poxa. Então gente. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. E tchau. Tchau.